Avanço na noite e não sei parar Se é fácil demais não vou complicar Não me faças frente eu não aceito não Ideias a mais trazem confusão Agora é difícil ouvir a razão Respiro fundo, quero só mais um segundo Respiro fundo, só mais um segundo Respiro fundo, sou dono do mundo Dono do mundo I wanna feel higher I wanna feel higher Send me to fire I need something more Não sou capaz de me enfrentar Noites em branco, dias a passar Por mais que pese vou me levantar Por mais que pese vou respirar Respirar Respiro fundo, quero só mais um segundo Respiro fundo, só mais um segundo Respiro fundo, sou dono do mundo Dono do mundo I wanna feel higher I wanna feel higher Send me to the fire I need something more I wanna feel higher I wanna feel higher Send me to the fire I need something more Respiro fundo, quero só mais um segundo Respiro fundo, 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 só mais um segundo Eu te brilho, eu te vou, todo mundo Todo mundo